Fala galerinha Loser Aqui é o Marcelo E hoje vocês me acompanham em mais um vídeo de Tom Clancy's Ghostbusters com o Wildlands Bem galerinha, no último vídeo vocês viram eu peguei o Eliaio, tá certo? E eu mostrei pra vocês inclusive que eu já estava fazendo outras missões pra ir eliminando o mais rápido possível E apenas pegar as missões principais Adiantando o jogo, vamos dizer assim E nesse momento também apareceu aquela proposta do Elio Suenho Que eu ainda não fiz Porque eu vou cumprir a missão do Elio Cardenal, tá certo? Antes de mais nada, pra que eles chegam agora no canal, se inscrevam, ative esse sininho aí Esse sininho aí é o que faz com que você receba as notificações, as mensagens dos novos vídeos postados no canal, tá? Aproveita, deixa seu like aí E compartilha o vídeo também Que eu agradeço muito, tá ok? Vamos marcar né, a missão do Elio Cardenal Eu já estou do lado, na cidade de uma marca Bem, hoje daqui já estou observando né Aqui, uma missão que eu já fiz em Malca, eu já fui pro canal Acredito que todos lembrem né O drone está no ar É bem repleta de soldados, tá? É mais repleto naquela região, tá? Mas O Elio Cardenal está do lado de cá Também não Vamos dizer assim É, não consegui marcar nada Uhul, beleza Bem, vamos lá, vou pegar uma moto aqui e vou pra lá Não vou de moto não, vou de ônibus Micro-ônibus Bem, galerinha, já estou chegando, tá certo? É, eu estou vendo aqui Vou esconder os ghosts aqui E não sei aqui o que vai acontecer Porque eu não estou encontrando nenhum sicário Já rodei Tem essa casa aí Não tenho a mínima ideia do que tem que fazer Então, acho que vai sequestrar Meter o pé na porta, eu acho Por que a gente está aqui? Elio Cardenal vai dar um sermão ao público bolivano pra acalmá-lo sobre o tráfico de crianças Mas nós temos os meios de desacreditar o cartel Mostre esse vídeo pra congregação, as coisas vão desandar rápido Depois, capturem o Cardenal, tragam para o PR Entendido, nós viemos lá Surpresa, né galerinha? Eu nem prestei atenção, eu tinha que só olhar lá em cima no abismo do vídeo Nem prestei atenção que eu tinha que falar com a Bulma antes Ah, agora eu entendi Só que isso aí não é base do... Ah não, é base sim É aquele lugar onde eu deixei o caminhão Eeeh, mas até aí eu estou viajando Então o que eu vou fazer? Eu vou até o local Nossa, mas é longe, viu? É muito longe o local, viu? Olha só É na igreja, lá em cima que nós vamos Vou pegar um helicóptero Não tem jeito, vou chamar, tá ok galerinha? E aí eu vou me encaminhar para o local Bem, deixa eu me encaminhar, né? Vou pedir um helicóptero Bora galera, sobe aí A helicóptero já sobe sozinha Eu nem toquei no controle Tô indo nessa Então galerinha, eu tô chegando Eu já tava dando a volta aqui por essa região E tem uma base, tá? Ao lado dessa igreja aí Dessa coisa aí Que o Alex Swenio criou, tá? E como ele tá falando Para hackear a estação de transmissão Sem chamar a atenção Quer dizer, eu não posso fazer barulho Eu não posso ser visto Não posso fazer nada Eu tenho que tomar cuidado Inclusive na hora de parar o helicóptero aqui Tá galerinha? Tem que ser com muito cuidado Eu até tava pensando Será que eu pulo e caio de paraquedas e tal Fiquei com essa dúvida Eu não sabia o que fazer Tô tentando parar assim, ó Deu certo até agora Vou ficar encostado aqui E aí vou pedir o reconhecimento Pelos rebeldes Facilitando assim Como eu enxergaria Os sicários, tá? E lembrando, tá? Não posso De forma alguma Ser visto, viu? Agora eu quero saber Como é que vai ser com esse cara Ah, o cara caiu Lá embaixo E aí? Ninguém vai fazer nada, não? Não é Não é pra dar missão fracassada De forma alguma Mas, né galerinha Vai entender o jogo Eu não sei Se pode Se ocorrer esse risco ou não Pra não cometer Numa bobeira Ó, eu não posso ser visto É Eu tenho que tomar cuidado Porque eu vou Passar essa transmissão E após essa transmissão Bora, fi Marca aí, véi Eu pedi reconhecimento Da área aos rebeldes Ah, tá Alguma lentidão Pra marcar Aí após essa transmissão Ué, fi Você não achou O outro cara, não? Fica aí Fica aí Bora Droga Mandei matar um cara E dei o meu dinheiro aqui É, ali Se eu chegar ali na frente Vai ser pior E eu teria que passar De forma Aonde, fi Ele tá falando Que tá perto da igreja E nós estamos em cima Da igreja Cadê? Dá pra entender, não? Bem Os caras daqui Eu tenho certeza Que eu não posso Disparar por um motivo Deixa eu dar a volta E aí eu desço correndo A missão Eu acredito Galerinha Que é só passar Essa transmissão Mas eu tô assim Meio receoso De descer E fazer a missão E fazer a missão Fracassar E pior Má dificuldade Má dificuldade Que isso Será que dá? Deixa eu ficar aqui Meu medo É o outro cara lá Ele morreu Beleza Os dois caras Da frente Eu consegui eliminar Como a gente viu No L.I.O. A missão Pode Pode fracassar Por conta Do Dos corpos Dos caras Que pelo jeito Os corpos Ficam aparentes Eles não somem E mais Eu não posso Fazer barulho Nenhum Nesse teto Viu galera Deixa eu descer Tem que descer De forma silenciosa Mesmo Deixa eu ver Aqui Ah é aqui mesmo Eu não imaginei Ó eu tô aqui Ó o cara tá ali ó O cara com o terminal Tá ali ó E eu acho Que só tem ele ali Mas eu tenho que eliminar ele Como que eliminar ele agora Tem que descer mesmo Tudo aqui É Ó o cara Beleza Como assim Você perde o cara Bora Fora Boa Ó eu vou ter que entrar Por aqui E vou pegar a pistola Porque senão O cara dali Vai me ver Beleza Beleza Aí vou hackear aqui Tá galerinha E aí a gente tem que pegar o cara Ele vai fugir Eu vou pegar o helicóptero Já virou a gente Eu não sou bobo Né galerinha Bora fi Bora 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 Por que pegar o helicóptero Tem muito sicário aqui E matou ele Na missão fracassada Entendeu galera A ordem é tiro Ah o atirador de elite Olhando Oh beleza Bora galera Atira no carro Beleza Parei Eita Parei Peguei o helicardinal Não me matem por favor Deus não tem nada a ver com isso Cardinal Acabou Se você quer sair daqui inteiro Somos sua única opção Entendeu Sim Sim é claro Eu faço o que vocês quiserem Só me tirem daqui Eu preferi fazer assim Pra ser mais rápido Eu poderia pegar e sair atirando Em todos os Ah o cara não sobe Tchau pra sempre Continua andando padre Padre Não se atreva a usar esse termo Pra me tratar com condescendência Dou orientação espiritual As pessoas Minha congregação É formada por milhares Uma congregação Numa igreja Comprada e paga pelo cartel Eu trouxe a congregação Até o suênio Porque ele é um verdadeiro credo Ele sabe que eu trago A verdadeira palavra de Deus Vaidade não é um dos sete pecados Padre Não vou mais perder meu tempo Falando com vocês Os lábios da sabedoria Estão fechados Exceto para os ouvidos Da compreensão Chegando já Vocês são tacanhos demais Pra compreender Meu Deus do céu Vai falar demais Assim lá longe Esse cardenal Eu preferi fazer dessa forma Que assim poderia ir mais rápido E eu não teria que sair atirando Em todos os caras Entendeu? Vamos não Eu teria que sair atirando Em todos os soldados E fazer uma missão De tiro muito rápido Eu poderia perder E fracassar Entendeu galerinha? Nossa Mas é muito cara falando junto Nosso padre Fez um voto de silêncio Você devia ler isso Quando estiver na prisão Lá conosco Não te apures Se um pecador escolhe adorar Na minha igreja Se ele escolhe rezar comigo É o meu dever Para com Deus Ajudar o rebanho A encontrar o seu caminho Isso não faz de mim Um criminoso Não Lavagem de dinheiro Faz de você criminoso Sua igreja está construída Em uma base de tráfico De pó e crianças Você não entende Me senti mal Por aquelas crianças Se isso é verdade Confesse Aqui e agora Comigo Absorva-se dos seus pecados Que Deus me perdoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Então vocês viram Eu peguei o El Cardenal Vamos ver agora O que que acontece Pra ver o que que o jogo Vai disponibilizar agora Vou passar o vídeo A imagem estava quebrada O sonho estava desmoronando Minha igreja estava morrendo Muitos dos meus homens Estavam me deixando Os campesinos não estavam Mais com medo De difamar meu nome Aqueles que me odiavam Disseram que fiz tudo isso Por orgulho O mausoléu É O império está caindo Disseram que fiz por vaidade Mas se eles pudessem ter visto Se todos pudessem ter visto Meu sonho Teriam entendido Fiz isso por eles Pelos sicários Fazendeiros Mineradores Fiz para que sonhassem Com uma vida melhor Para si mesmos Para que pudessem ver Como poderiam se tornar grandes Como poderiam fazer Engrandecer Santa Blanca E vice-versa Mas Quando você espia Atrás da cortina Se dá conta De que a mágica Não passa de fumaça Em espelhos E a glória Que um dia Você aspirou Não passa de uma fraude Então Vocês viram Passei o vídeo Deixa eu ver Aqui Tem outras informações E tal É Deve ter liberado Agora O El Suenio Olha aí Liberou Todos os cadeados Quer dizer Eu Já abriu As duas missões Do El Suenio Então Quer dizer São duas missões Para eliminar ele Só que A outra Ainda não apareceu Que é El Suenio Olha só Então Eu acredito Que eu vou ter que fazer Aquela primeiro Tá ok galerinha Então O vídeo vai ficando aqui Enquanto Antes de Decidir fazer O final do jogo O final do El Suenio Eu vou fazer Outras missões Até saber Se alguém Me dá a opinião Ou não Se eu faço O final do vídeo Porque eu Eu acredito Que deve ter Dois finais Com certeza Para estar Saindo antes Assim deve ter Dois finais Agora Eu gosto De eliminar Tudo Então Quer dizer Eu vou fazer Eu limpo Aqui Vou tentar Eliminar Todos Até porque Falta ainda Coisas Para descobrir Como por exemplo Rick Sandoval Que é o agente Da DEA Que causou Esse problema Todo E foi morto Porque ele Estava infiltrado No cartel Ok galerinha É O vídeo de hoje Fica aqui Eu espero Que vocês gostem Para aqueles Que chegam Agora no canal Se inscreva Ative esse sininho Para receber as notificações De novos vídeos Está ok? Se não Você não vai receber As notificações Quando um vídeo For postado Olá camarada Tem informações Muito importantes Para você Meu amigo O que aconteceu? Oh Um dos meus homens Afirma ter visto ele Estamos na bolívia Esse tempo todo E essa é a Anei Que não seja Do cartel Viu É o sonho Quem é esse Seu homem Tem razão Em ter suspeitas As informações Não são claras Mas com todo Nosso sucesso Recente Devemos ter forçado E o sonho A mostrar seu rosto Não sobraram Butchones Para cuidar Não Deixa eu sair daqui Vazado Vou deixar os rebeldes Aí Tá galerinha Para sair de perto Porque se não Eu não consigo Finalizar o vídeo Desse jeito Estou afim De ficar atirando Em unidade Você começa a atirar Em um na unidade Aí vem dez Impressionante Então galerinha Vocês viram Já apareceu A missão final Então deixa eu verificar Velho sonho Vamos ver Tem lá a proposta Eita Que isso Tem a proposta Então apareceu Velho sonho Então foi nessa ligação Do pacatário Que apareceu A nova missão Velho sonho Quer dizer Eu não preciso nem fazer Da proposta Já posso ir direto Do velho sonho E matar ele Eu acredito Que é matar ele Ou então pegar ele Para ele cumprir pena Nos Estados Unidos Só que ali Vocês ouviram O pacatário Querendo se encontrar Olha aí Então isso quer dizer Que eu posso enfrentar Realmente o El Suene Ok Então eu vou continuar Aqui E até saber O que alguém Possa falar Algum inscrito Do canal Me fale Se prefere Que eu faça A missão final Logo Ou se eu continuo Com os vídeos Tá ok galerinha Então como eu estava falando Inscreva-se Aquele que está chegando Agora no canal Se inscreva Ative esse sininho Para receber as notificações De novos vídeos Tá certo Se você não ativar A notificação Você não vai receber Nenhuma mensagem Avisando Que teve vídeo postado Aproveita Deixe seu like Deixe seu joinha Tá certo Compartilhe o vídeo E deixe seus comentários Abaixo Eu agradeço Pela colaboração E pela Participação Dos inscritos Ao final Vou deixar Vídeos Recomendados E vídeos De Tom Clancy's Ghost Recon Wild Runs Vou indo Nessa Falou